Eu só quis ter uma dama que me inventa como eu sou Quis ter uma dama que brilhava tipo um sol Quis ter uma nova e uma IB hoje já acabou E hoje eu tenho uma nova BAE que sempre faz um long show Hoje eu vejo as tuas chamadas não entendo estou no show Vejo as tuas mensagens não respondo estou com os bros E as nossas fotos já paguei do meu telefone Pra esquecer do que vivemos agora só bato um show Olha bem pro brada, não cria só sexo Cria bem contigo e contigo comprar um berço Posso até fingir que já te esqueci mas é anywhere Quero te esquecer mas penso nos momentos everyday Tenho outra lady, come on Não és tu mas ela me faz feliz Tipo nada a mulher que também sempre quis Ou sou player ela é santa mistura que eu fiz Fica quando eu escrevo em faca eu fico com a margonha Minha imóvel ta ligado talvez um dia ligas pra te explicar Quanto tu foste bitch Com essa pausa de trap Levo toda a bitch que eu quiser Shining no meu peito e a Marcela com dizer Gosto das meus pics diz que quer voltar a me ver Choro e eu estou fixo, ta surfando entre a maré Estar contigo é só estresse to no carro ao vim alguém Quem saber com quem fiquei e os clubes que eu pausei Um gajo quase morro só de love Um gajo quase morro só de love O morrer tu ficou muito raro quando foste Nosso amor foi bom mas já deu baby Nosso love foi bom mas já deu lady Hoje só lembro que vivemos, mas já deu, baby Nas promessas pro futuro já morreu, lady Nosso amor foi bom, mas já deu, baby Nosso love foi bom, mas já deu, lady Hoje só lembro que vivemos, mas já deu, baby Nas promessas pro futuro já morreu, baby Nas promessas pro futuro já morreu Nas promessas pro futuro já morreu, baby